Olá para você que está ligado nas redes sociais da RCA em Araraquara desta terça-feira dia 19 de julho de 2022 basquete feminino em sua melhor campanha na história dentro da LBF o César Araraquara acabou sendo derrotado pelo Vera Cruz Campinas por 62 a 70 32 a 29 no primeiro tempo em partida disputada no ginásio do César em Araraquara pelo terceiro jogo da série melhor de três da semifinal o time Araraquarense iniciou bem a disputa e conseguiu fechar o primeiro tempo em vantagem porém no segundo período a equipe visitante conseguiu colocar o seu ritmo de jogo e aproveitou dos erros do adversário para abrir vantagem conseguindo sustentá-la até o último quarto e sair com a vitória mesmo com o revés a pivô do César Lili Moura foi o grande destaque da partida fazendo duplo duplo com 22 pontos e 10 esbots sendo a cestinha da partida agora o Vera Cruz Campinas decidirá a LBF diante da equipe do Sampaio Basquete na série melhor de cinco jogos o time Maranhense tem a vantagem do mando de quadra por ter melhor campanha já o César se despede da competição e foca para a sequência da temporada com a disputa do Campeonato Paulista no qual defenderá o título Copa América Feminina o Brasil se garantiu na semifinal da competição o selecionado encarou a Venezuela e goleou por 4 a 0 em partida disputada no estádio Centenário em Armênia na Colômbia pela quarta rodada Araraquarense Bias Anerato de cabeça abriu o placar enquanto Debinha duas vezes e Ari Borges fizeram os outros tentos verde e amarelo decretando a goleada em cima das venezuelanas com o resultado o Brasil chegou aos nove pontos nos três jogos disputados e garantiu vagas semifinais com uma rodada de antecedência além de manter a invencibilidade dentro da competição o próximo compromisso da equipe comandada pela sueca Pia Sanhov será diante do Peru na quinta-feira às 9 horas da noite horário de Brasília no estádio Olímpico Pascoal Guerreiro em Cali Futebol Feminino a Ferroviária encarou o Grêmio e ficou no empate por 0 a 0 em partida realizada no campo 2 do CT do Desportivo Brasil em Porto Feliz pela primeira rodada do grupo B da Nike Premier Cup Sub-17 em jogo bastante equilibrado as equipes criaram poucas chances no decorrer da partida com o time Grenat conseguindo manter mais a posse de bola mas não conseguindo ter êxito nas finalizações no outro confronto do grupo o Corinthians derrotou o Atlético Nacional da Colômbia pelo placar de 2 a 1 e está na liderança com 3 pontos ganhos as Guerreirinhas Grenats já voltam a campo hoje para enfrentar a equipe colombiana às 2 horas da tarde novamente no campo 2 do CT do Desportivo Brasil sede da competição Paulista masculino Sub-20 a Ferroviária entra em campo para encarar o Santos hoje às 3 horas da tarde no estádio Cândido de Barros no Jardim Botânico pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista a partida terá transmissão da Eleven Sports a locomotiva também está invicta na competição somando 9 vitórias e 3 empates nos 12 jogos disputados e vende de triunfo na última rodada sobre o São José já o Peixe é o segundo colocado do grupo com 4 pontos e vende o empate em casa diante do Tanabi para o duelo desta terça a locomotiva não contará com o meio campista Ian Lucas que foi expulso no duelo diante da Águia do Vale em caso de vitória o time Grenat comandado pelo técnico Leonardo Dut poderá abrir vantagem na primeira colocação e se aproximar da classificação a terceira fase ficamos por aqui e não deixe de acessar o nosso portal rciararaquara.com.br e as nossas redes sociais para outras novidades até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto